Olá, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Thiago Marra. Nosso canal do YouTube é o primeiro canal que fala de forma aberta, despojada sobre cirurgia plástica e tira todas as suas dúvidas, todos os temas relacionados a procedimentos cirúrgicos da cirurgia plástica. Então, se você tem interesse no assunto, já pensou em fazer cirurgia plástica, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de alerta e dê um like no nosso vídeo. Hoje, nós vamos falar de algo muito importante, que são as complicações da cirurgia plástica. Então, nós vamos começar das mais graves para as mais tranquilas. Todo mundo pergunta, e tem medo, obviamente, doutor, eu tenho chance de morrer com a cirurgia plástica? Gente, a resposta é sim, né? Tudo na vida tem chance de morrer. Se você vai viajar no carnaval, tem chance de morrer? Olha, pessoal, quantos acidentes que tem nas rodovias quando se viaja de carro? Então, é possível sim ter acidentes, né? Se você vai atravessar a rua, quantas pessoas morrem atropeladas, né? Nas cidades, não é um número desprezável. Se você vai viajar de avião, que é um dos meios de transporte mais seguros que tem, pode acontecer algum acidente aéreo? Pode, apesar de ser muito difícil. Então, pessoal, cirurgia plástica é a mesma coisa. Cirurgia plástica é um procedimento extremamente seguro. Mas eu não posso te falar que a chance é zero. Tudo tem os seus riscos. Você vai ser submetido a uma anestesia. Os medicamentos de anestesia hoje são extremamente seguros. Antigamente, eles davam mais efeito colateral, eles davam mais reações alérgicas. Hoje em dia, tudo aumentou a segurança, inclusive os medicamentos anestésicos. Mas não é isento de complicações. Pode haver complicações durante a anestesia. Por isso que é importante a gente escolher um bom profissional de anestesia e estar dentro de um bloco cirúrgico bem equipado, com todos os suportes de urgência e emergência, para que não ocorram problemas, ou se ocorrer problemas, que eles consigam ser tratados e não tenham maiores prejuízos para o paciente. No pós-operatório, pessoal, toda cirurgia pode dar o quê? A chamada trombose, a chamada embolia. É um risco. A gente usa para prevenir o medicamento que é o chamado clexane, que é um anticoagulante, para prevenir de ocorrer a trombose, a embolia. Então, com o uso desses medicamentos, principalmente em cirurgias maiores, cirurgia de lipo, cirurgia de abdominoplastia, os índices de trombose e de embolia foram reduzidos muito a quase zero. Mas existem, sim, os casos de trombose, existem, sim, os casos de embolia. Além disso, pessoal, toda cirurgia pode ter as suas infecções. Por mais que a gente tome cuidado com limpeza, a sepsia, a antissepsia, né? Existe bactéria no ar, existe bactéria no ambiente. Então, pode acontecer da sua prótese infeccionar? Pode acontecer. Se infeccionar, a gente vai tratar, vai tirar a prótese, vai entrar com antibiótico, e depois vai ter que fazer novamente, para poder atingir aquele objetivo esperado. No pós-operatório, pode acontecer as chamadas necroses, que são as desvascularizações. Quando a gente faz uma cirurgia, a gente causa um trauma ao organismo. A gente rompe os vasos sanguíneos que vão para a pele. E aí, pode ter prejuízo na vascularização dessa pele, e essa pele pode morrer. E aí, dá uma ferida. Isso pode acontecer no abdômen, isso pode acontecer na mama. Então, as necroses, elas podem acontecer. E é importante que o paciente saiba desse risco. Além disso, pessoal, pode abrir pontos, por isso que é importante também o repouso, é fundamental. Pode também ter resultados insatisfatórios, que não deixa de ser um tipo de complicação. Então, todo paciente que faz cirurgia plástica, almeja ter um resultado 100%, atingir os seus objetivos. Mas nem 100% das cirurgias, elas saem como a gente planejou. O resultado pode não ficar legal, depende da cicatrização do paciente, depende do organismo do paciente. Então, vejam, pessoal, que é um conjunto de coisas. O importante é o paciente estar alerta, e mais uma vez, escolher um bom profissional. Um profissional que tenha uma boa formação, que tenha feito cirurgia geral, que tenha feito uma formação em cirurgia plástica, e acompanhar o profissional nas redes sociais, conversar com ele, e ter a confiança naquele médico. E saber que ele vai poder te tratar, caso tenha complicação, porque o médico tem que ser preparado para poder também tratar a complicação. Dessa forma, você consegue fazer um procedimento seguro, um procedimento com o mínimo de riscos possíveis. Nunca será zero. Tudo na vida tem os seus riscos. Mas, fazendo da forma correta, os riscos são muito pequenos, e a cirurgia plástica é, sim, um procedimento cirúrgico. E falando em prevenir as complicações, nós vamos falar no nosso próximo vídeo sobre os procedimentos combinados. Então, se você tem interesse, e gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o alerta para não perder o próximo vídeo, e dê um like também. Compartilhe as informações, e faça seu comentário. Muito obrigado, e até a próxima!